Após muita insistência de moradores e do poder público, a CEMIG começou ontem a instalar a rede elétrica no residencial Conquista. O bairro possui quase 400 lotes populares e já estão sendo construídas cerca de 50 casas. O residencial foi entregue às famílias no ano passado pela empresa municipal de urbanização, a Imurbi, e pela prefeitura com quase toda a estrutura pronta, restando apenas a energia elétrica. O trabalho da CEMIG deve durar duas semanas e após este prazo a Imurbi será responsável pela instalação da iluminação pública.